A gente já tá em contato pra conversar aqui com o Secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, em áudio e vídeo. Secretário, obrigado pela disponibilidade aqui de atender a Sagres. Bom dia! Bom dia, Rubensão. Bom dia, Silêncio. Bom dia, Silêncio. Bem-vindo estar com vocês. Bom dia, bom dia. A internet deu uma falhadinha, mas ela já se estabiliza. Silêncio de Alves, secretário conosco aqui sobre esse assunto, detalhado aqui pelo Johan Germano, enfim, as avaliações, inclusive, do governador Ronaldo Caiado sobre a pandemia. Silêncio. Pois é, secretário. Vamos começar esclarecendo o nosso público. Como será feita a distribuição dessas vacinas dentro do Sistema Nacional de Imunização? Silêncio, como as demais vacinas, essa distribuição será feita pelo Ministério da Saúde, respeitando aí as premissas do PNI, que é do Programa Nacional de Imunização. O PNI sempre categoriza os grupos prioritários primeiro, no caso, já houve uma sinalização do Ministério, mesmo que não tenha havido a publicação ainda, que os profissionais de saúde e os idosos como grupo de risco serão os primeiros. Então, à medida que as vacinas forem sendo disponibilizadas, elas serão distribuídas para os estados de forma equitativa. Não haverá privilégio ou nenhum estado será preterido. Secretário, essa vacina da China, que está sendo feita pelo Butantan, parece que é a mais próxima de chegar ao mercado brasileiro. A da AstraZeneca tem já uma expectativa? O ministro falou alguma coisa sobre isso, já que a da AstraZeneca, o projeto dela é com o governo federal via Fiocruz. Sim, Cileide, falou sim. Na verdade, elas estão muito próximas uma da outra. Ambas estão na mesma fase. Talvez uma questão fabril aí foi uma sinalização que a do Butantan poderia chegar até janeiro e a da Fiocruz em janeiro. Ou seja, o até pressupõe que talvez teria disponibilização no mercado em dezembro. Mas nós estamos programando aí a nossa expectativa para janeiro, para que não seja uma expectativa frustrada. E ontem à tarde foi apresentado para a gente, Cileide, mais outras que estão sendo desenvolvidas mundo lá fora. Tem um consórcio chamado COVAX Facility, que ele reúne, e salvo engano, são nove outras que também estão em fase 3. Tem na Austrália, Estados Unidos e tudo mais. Então, à medida que essas vacinas forem sendo concluídas suas etapas com segurança, aprovadas pelo OMS, aprovada pela Anvisa, o Ministério da Saúde vai fazendo aquisição e distribuindo aos estados. Chegou uma matéria aqui agora, que foi publicada às 7h41, não sei nem se o senhor chegou a vê-la, do Poder 360, que informa o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro decidiu cancelar o acordo firmado pelo Ministério da Saúde para a compra de 46 milhões de doses de Coronavac, a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotec, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. A reportagem do Poder 360 apurou que Bolsonaro enviou mensagens a ministros com o seguinte teor, abre aspas, alerto que não compraremos vacina da China, bem como no meu governo não mantém diálogo com João Dória sobre Covid-19. O presidente e o governador de São Paulo, João Dória, são desafetos políticos. Bolsonaro também manifestou publicamente sua percepção negativa sobre a vacina chinesa. Em resposta a usuários no Facebook, o presidente reforçou que o Brasil não comprará o imunizante da China e falou até em traição. Ele estava respondendo um seguidor e ele disse para esse seguidor, qualquer coisa publicada sem qualquer comparação vira traição, não será comprada. Aí um outro seguidor perguntou, presidente, a China é uma ditadura, não compre essa vacina, por favor, eu só tenho 17 anos e quero ter futuro, mas sem interferência da ditadura chinesa. E ele respondeu, não será comprada. Essa informação muda tudo, né, secretário? Na verdade, Silêncio, eu até recebi essa reportagem antes de entrar nessa entrevista contigo. Essa é a primeira entrevista que eu estou dando depois de ter notícia dessa reportagem. O Ministério da Saúde não nos oficiou ainda sobre a veracidade deste fato, mas pelo que nós vimos ontem, caso isso seja verídico e fidedigno, a vacina da AstraZeneca, a Fiocruz, ela está na mesma fase. É uma questão, como eu te disse, Fabril. Pelo que foi apresentado ontem, ela também tem a programação de chegar em janeiro. E existe desse outro consórcio, o Conx Facilic, que aí entra, como eu te disse, salvo engano, são nove outras vacinas, também com a mesma previsão. Então, obviamente que nós, secretários de Estado, entendemos que se não houver nenhuma restrição técnica da vacina, ela estará apta, a OMS aprovando, às vezes aprovando. Ok, óbvio, se não for aprovado, a gente não vai apoiar. Agora, a aquisição é feita para o Ministério e é discricionário do ministro fazer a aquisição. E o ministro é subordinado ao presidente. Mas vamos tratar com bastante cautela esse tema, sem nenhum tipo de pânico e tentando não criar nenhum viés político e ideológico. Eu acho que a Covid-19 no Brasil, ela já teve esse viés desde o início, e ele não somou até o momento. Então, acho que é importante a gente ter bastante pé no chão, clareza das ações e o que pode significar essa fala, caso seja fidedigna. Mas é um prejuízo não ter essa vacina agora, né? Porque mesmo que tenha da AstraZeneca e que ela chegue no mesmo período, a gente precisa de imunizar mais de 200 milhões de brasileiros. E não tem vacina suficiente só da AstraZeneca para esse tanto de gente, não é isso? A previsão do Butantan seria 46 milhões agora em janeiro e até maio mais 60, quase 60, vai fazendo aí até maio 100 milhões. Então, certamente, se ela for excluída do rol de fornecimento para o Ministério da Saúde, tende a ficar mais lenta essa distribuição. Como eu te disse, o COVAX Facility, ele também está na mesma fase, só não há ainda nenhum protocolo de intenção e nenhum contrato com o governo brasileiro, até onde nós fomos informados. Então, caso essa medida venha a termo, seja efetivada, eu imagino que o Ministério terá uma medida alternativa para disponibilizar isso e compensar isso aí. Mas, como eu te disse, nós não fomos oficiados ainda pelo Ministério da Saúde, eu recebi essa mesma reportagem que você recebeu. Parece que é uma fala fidedigna, mas vamos ter pé no chão e cautela em relação ao desdobramento dela, para a gente minimizar qualquer possibilidade de essa vacina não ser colocada à disposição. Foi uma reivindicação que o governo comprasse essa vacina e colocasse nesse Programa Nacional de Imunização, feita pelo CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado. Se essa possibilidade de o presidente vetar por essa questão ideológica se confirmar, é possível que os estados façam um acordo direto com o Butantan, sem passar pelo Ministério da Saúde? Provavelmente não será essa a postura do CONAS. Se isso for efetivado e se a vacina for aprovada realmente pela Anvisa, talvez o CONAS tome outra atitude no sentido de que isso seja adquirido sem qualquer viés político ideológico. Mas fazer a aquisição dos estados numa disputa estadual não, porque isso feriria um dos princípios do SUS. E ferindo esse princípio do SUS, não adianta um estado estar imune e o outro não estar. Como diz a máxima do Ministério, nós só estaremos seguros se todos estiverem seguros. Pois é. Qual seria, então, a alternativa do CONAS? Olha, obviamente que, como eu te disse, está muito precoce a discussão, porque essa mensagem acabou de entrar no grupo do CONAS agora. Aqui eu estou olhando aqui, acabou de entrar. Então, a gente, obviamente, deve discutir sobre isso para tomar uma medida. De qualquer forma, sempre, da mesma forma que a nossa discussão foi ponderada em relação à possibilidade de aquisição, caso seja aprovada, nós tentaremos ser o máximo producentes no sentido de não criar confusão, não polemizar esse assunto e buscar uma alternativa. Então, assim, existem também órgãos controladores, fiscalizadores, que estão avaliando isso, e apesar de decisões executivas serem discricionárias, elas precisam ser razoáveis. Não estou fazendo nenhum tipo de julgamento em relação, até porque eu não vi nenhum pronunciamento oficial ainda. Bom, secretário, qual que é o papel da vacina agora? Diante de tudo que a gente já conhece, de tudo que já aconteceu, das mortes, dos casos e do momento que a gente está vivendo hoje, qual que é o papel da vacina agora? Sileide, o primeiro é sair do status de pandemia, ou seja, uma epidemia, ou seja, número de casos fora o programado, acima do programado, em caráter global, e entrarmos no que a gente chama de endemia, que é continuar existindo a doença, mas no número mais ou menos programado, ou seja, controlar a situação de propagação da doença. E, no caso do Brasil, a depender do momento que ela for disponibilizada, uma outra importância é, talvez, evitar a segunda onda aqui no Brasil, que já está acontecendo na Europa. Como aqui no Brasil, nós estamos, do ponto de vista temporal, posterior à Europa, provavelmente, se conseguirmos acelerar essa vacina, não tenhamos a segunda onda, como está tendo lá. Secretário, sei que o senhor tem compromisso, mas obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente na Sagres, bom dia, bom trabalho aí. Muito obrigado, Rubens, obrigado, Sileide, é sempre um prazer falar com vocês e todos os ouvintes da Sagres. Tamo junto, obrigado, secretário Ismael Alexandrino conosco, antes aqui da entrevista, teve um café da manhã reforçado, o secretário precisa, né, secretário de saúde, numa pandemia, tem que estar bem nutrido, né, secretário? É, uma carne moída com cuscuz vai bem, né, Rubens? Eu não sei se eu aguentaria, assim, eu teria que me acostumar com o café da manhã reforçado desse, Sileide. A Sileide come frutinha, não é isso? Um pão de queijo, né, Sileide? Eu começo meu café da manhã com granola e frutas, mas mais tarde eu como um carboidrato. Você aguentaria um cuscuz com carne moída, Sileide? Ah, eu preferia jantar, sim. Sileide, só deixar claro, isso não é habitual, viu? Ah, mesmo. Ontem eu passei muita fome em Brasília, quando tomei café da manhã e as reuniões foram se prolongando e tudo, então hoje, como a agenda está em extensa, para enxergar a energia ao longo do dia. Faz bem. Um abraço, secretário, obrigado de novo. Um abraço. Secretário Ismael Alexandrino conosco aqui no Manhã Sagres.